Para os irmãos e amigos, desejo a todos um sábado em paz e que os momentos que agora vamos viver juntos sejam uma bênção para todos. Lembro-me que faz hoje oito dias o nosso pastor começou, alguém se lembra como é que o nosso pastor começou a semana passada o seu sermão? O sermão? Eu não sei se a igreja vai entender, isso não leva a mal, aquilo que vai ser o tema de hoje. E eu posso fazer minhas as palavras dele. Parece que agora não nos combinámos. Podem ter a certeza que não fiz nenhum acordo com o pastor Artur Machado, mas parece que ambos pensamos nesse aspecto um bocadinho da mesma maneira. Creio que não é difícil os irmãos e amigos concordarem comigo em que estamos a viver um momento da história desta Terra como... Eu ouço às vezes dizer que a história se repete. Não é verdade. A história não se repete. A história não é um círculo. A história é uma linha contínua. Pode haver factos que, por vezes, se repitam, mas não é a história a repetir-se. São os passos normais, sucessivos e constantes da história que vão avançando. Aliás, se calhar, não sei, mas quando eu andava na escola havia uma definição de história que, não sei se ainda hoje, os jovens aprendem. Que era a sucessão sucessiva dos sucessivos sucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Era esta a definição de história quando eu andava na escola. Mas creio que todos nós podemos constatar que vivemos realmente hoje uma época em que a humanidade se encontra quase que num labirinto do qual não sabe sair. Não é como a história do Minotauro nem do Teseu. É um labirinto que, aos olhos humanos, não tem solução. São pontos de vista diferentes. Nós vemos o mundo percorrer caminhos que, cada vez que se procura acertar um caminho na direção daquilo que se pensa ser uma solução, parece que mais se embranham dentro do tal labirinto. não vou trazer aqui questões políticas, embora neste momento politicamente o mundo esteja a atravessar uma situação bem complicada, a mais uma. Os irmãos se lembram, há bem pouco tempo, eu disse, estejamos atentos aos próximos dois anos, 2019, 2020. muita coisa vai acontecer ou pode acontecer que alterará radicalmente o panorama deste mundo. noutra ocasião falaremos um pouco acerca disto. Há muitos anos atrás foi numa altura de evoluções políticas muito grandes em Portugal, foi logo no pós-25 de Abril, em que o país mergulhou numa situação de alguma eufemisticamente falando, alguma agitação. Eu estava a falar com um amigo meu sobre a situação e as repercussões mundiais e ele dizia, sabe, isto é como tudo, as coisas agora estão assim, mas isto, do fundo, tudo se vai ajeitar, tudo se arranjará e tudo vai entrar em paz. E quando ele disse aquilo, lembrei-me, quando eu casei, nós fomos morar para a Bermartiz. eu vinha para Lisboa todos os dias no comboio e escusado será de dizer que quando chegávamos à Amadora, o comboio já vinha cheio, mas quando chegávamos à Amadora, não sei como é que se conseguia arranjar mais espaço dentro do comboio, o que é certo é que era uma avalanche que entrava e nos exprimíamos todos uns contra os outros sem saber bem como estava. Até o comboio sair da Amadora e fazer a curva a seguir na direção da Remoleira. Eram outros comboios que naquela curva abanavam todos. E o que é certo é que aquele abanar nós deseritávamos lá dentro e vinhamos até Lisboa já com alguma tranquilidade. E as pessoas pensam que o mundo é assim. E as pessoas pensam que mais tarde ou mais cedo as coisas acabaram por ser equilibradas. É uma questão de tempo e, enfim, o bom senso vai imperar e vamos ter alguma tranquilidade. O grande problema, meus irmãos, é quando nós começamos a adormecer agarrados a esse conceito e deixamos de prestar a devida atenção ao que ocorre à nossa volta, à nossa condição espiritual perante aquilo que ocorre à nossa volta e ficamos desprevenidos e admirados quando certas coisas acontecem. Eu gostaria de vos levar a um texto da Sagrada Escritura que os irmãos conhecem muito bem. O texto de São Paulo na segunda carta a Timóteo. não trago nenhum texto que os irmãos não conheçam, mas gostaria de o recordar convosco. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3. E logo o primeiro versículo diz assim, sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo adverte Timóteo e por extensão adverte-nos a nós de que os últimos dias não vão ser fáceis. eu não quero trazer uma mensagem alarmista não é o meu objetivo mas quero que estejamos despertos perante as circunstâncias. Os últimos dias serão tempos trabalhosos. estes tempos trabalhosos são visíveis em várias áreas da nossa vida. Os tempos trabalhosos são visíveis ao nível familiar. Há uma coisa que me choca quando às vezes vou pela rua e vejo jovens sentados nos cafés sentados nas planadas andando pela rua nitidamente sem objetivo nitidamente sem nada que fazer eu pergunto muitas vezes será que os pais destes jovens sabem onde eles estão? Sabem o que eles estão a fazer? Alguns deles com a idade mítica deveriam estar na escola mas não estão. Ah, tiveram um furo há tantos furos em certas ocasiões até quase poderia dizer que deve haver mais furos do que aulas dada a quantidade de jovens que andam cá por fora e à noite a família sabe onde é que os seus filhos andam a família sabe o que eles estão a fazer como é que podem estar tranquilos em casa? É curioso que o apóstolo Paulo não diz só que os termos são trabalhosos ele vai explicar porque é que são trabalhosos porque haverá homens amantes de si mesmos avarentos presunçosos soberbos blasfemos desobedientes a pais e mães ingratos profanos sem aspecto natural irreconciliáveis caluniadores incontinentes cruéis sem amor para com os bons traidores obstinados orgulhosos mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela por isso haverá tempos trabalhosos agora meus irmãos deixem-me dizer-vos uma coisa é evidente que Paulo está a falar do mundo em geral em mim o que me preocupa não é isto acontecer no mundo é isto acontece na igreja se estas características que Paulo diz aqui que tornam os últimos dias trabalhosos se estão a ocorrer entre nós isso é que me preocupa não estão a ser juízes de ninguém cada um se julga a si próprio a característica digamos comum a todos estes elementos resume-se numa palavra egoísmo haverá egoísmo na igreja seremos nós egoístas o mundo vive atualmente uma situação sem controle quase deixem-me mencionar dois aspectos apenas creio que os irmãos tiveram conhecimento disso mas há relativamente pouco tempo foi divulgado que no oceano pacífico entre o Havaí e os Estados Unidos existe uma enorme ilha 14 vezes maior do que Portugal continental constituída lixo 14 vezes maior do que Portugal continental lixo particularmente plástico a poluição nós olhamos para ela de uma maneira ah pois existe a poluição o que vai para o ar e o carbono e etc será desculpe desculpe quando Deus entregou a Adão o cuidado desta terra lembram-se o que é que Deus disse a Adão que devia fazer não se lembram cuidar da terra cuidar da terra significa tratar bem dela deixem-me fazer-as uma pergunta o mais simples possível não me peço que me respondam quantos estão aqui que costumam fazer reciclagem não não digam por o papel do papelão por o vidro do vidrão por o plástico por as pilhas entregar os monos onde devem isso é cuidar da terra é cumprir a responsabilidade que Deus nos deu há alguns anos atrás eu comentava isso com um amigo meu e a resposta dele foi muito simples porque eu perguntei epá então tu não fazes reciclagem o que é que eu ganho com isso egoísmo o segundo elemento é a questão do crime organizado ou não a insegurança estabelece-se aumenta cresce porque os últimos dias são trabalhosos porque haverá homens amantes de si mesmos avarentes presunçosos egoístas como igreja cabe-nos uma responsabilidade meus irmãos e a igreja não são os outros a igreja sou eu e quando olha enquanto eu aqui olho para a igreja e digo vocês são a igreja está tudo mal eu sou a igreja e ainda bem há poucos há poucos instantes conversava com uma irmã nossa acerca de alguém que se diz nosso irmão que dá um péssimo testemunho da fé mas que em todo lado diz eu sou adventista a testemunho é que nós damos ser igreja estamos a estudar na lição da escola sapatina e ainda esta semana tivemos a possibilidade de fazer ser igreja é procurar que cada um de nós individualmente adiciona com Cristo isso é que faz de nós a igreja não é o sermos batizados desculpem-me o que eu vou dizer mas há muitos batismos que são apenas banhos e para tomar banho há sítios melhores do que o batistério há muita praia não é o batismo que faz de mim cristão não é o batismo que faz de mim faz de mim nominalmente membro da igreja mas será que me faz fazer parte da igreja de Deus em lucas do capítulo 21 hoje são as palavras de Jesus lucas capítulo 21 é a versão de lucas do sermão da montanha ou do sermão profético perdão e a partir do versículo 28 recordemos as palavras de Jesus lucas 21 a partir do versículo perdão 28 ora quando estas coisas começarem a acontecer olhai para cima levantai as vossas cabeças porque a vossa redenção está próxima e disse-lhes uma parábola olhai para a figueira e para todas as árvores quando já têm rebentado vós sabeis por vós mesmos vendo-as que perto já está o verão assim também vós quando virdes acontecer estas coisas sabeis que o reino de Deus está perto olhando à nossa volta mas principalmente olhando para dentro de nós o que é que nós vemos e depois o verso seguinte o verso 32 diz é verdade que Deus diz que não passará esta geração até que tudo aconteça e muitas vezes pega-se neste versículo e diz pô agora vejam lá a geração de Jesus onde é que já vai mas Jesus não está a falar da sua geração está a falar da geração que vir estas coisas que somos nós está a falar não da geração do seu tempo mas da nossa geração e diz que não passará esta geração até que tudo aconteça e para que não fique em dúvidas acrescenta passará o céu e a terra mas as minhas palavras não vão de passar se há coisa em que nós podemos ter plena confiança é nas afirmações que Deus faz escuso-me de ir buscar textos à palavra de Deus porque creio que isso é pacífico em cada um de nós o nosso grande problema meus irmãos não é tanto não sabermos que Jesus vai voltar o nosso problema maior não é ignorarmos estas coisas o nosso problema maior é sabermos estas coisas e vivermos como se não soubéssemos o mundo político vive atualmente uma situação de instabilidade cada vez mais evidente países que até agora eram paladinos de uma democracia eu não estou a defender ideias políticas vemos há coisa aqui clara Deus não é democrata mas em todas as fragilidades humanas a democracia é a forma menos estranha menos complicada talvez ou mais complicada mas vemos países onde a liberdade era parte da sua vivência em que se estão a criar condições para que essa liberdade vá sendo cada vez mais diminuída os irmãos conhecem uma organização que dá pelo nome da União Europeia já ouviram falar dela sabe por exemplo que a União Europeia neste momento quer que o governo português refaça os seus livros de história está a impor que se faça uma revisão dos livros de história para pôr lá também que os portugueses nas descobertas também maltrataram as pessoas que lá estavam como se tivessem sido só os portugueses e os espanhóis e os franceses e os ingleses e os italianos e os alemães e os americanos etc, etc, etc mas impor neste momento a União Europeia existe para impor regras aos países que dela fazem parte no entanto cada vez esta organização mundial ou europeia digamos assim está-se a tornar mais frágil e creiam não quer ser profeta de Ruiz Aguires como diz o povo mas eu penso posso estar errado que não faltará muito tempo para que a União Europeia se torne a grande desunião europeia mas politicamente é esta confusão a que nós estamos a assistir constantemente são as revoltas dos países é o terrorismo não e o terrorismo é verdade os nacionalismos exagerados que estão a como cogumelos a surgir por todo lado nos últimos tempos serão trabalhosos eu não quero alongar-me muito porque não quero que os irmãos saiam daqui amedrontados não gostaria que saíssemos daqui apenas conscientes do tempo que estamos a viver conscientes daquilo eu já fui fã dos telejornais não sou vou procurando estar informado daquilo que se passa à nossa volta é importante que estejamos mas não vale a pena estarmos agarrados viciosamente às notícias prestemos atenção na devida proporção e na devida medida em que é importante para que saibamos onde estamos e em que ponto da história nos encontramos relativamente ao plano de Deus para connosco meus irmãos deixem-me abrir-vos o coração hoje e é aqui que eu peço que não me levem a mal não vou recordar o que os irmãos já sabem já o disse das circunstâncias em que vim parar à igreja da Amadora mas conheci uma igreja com as suas características pessoais igreja uma entidade com as suas características próprias que como um corpo vivo que é vai evoluindo no seu comportamento ao longo dos tempos a igreja é constituída por pessoas as pessoas evoluem no seu comportamento a igreja evolui no seu comportamento lógico a igreja desta época não é de maneira nenhuma a igreja dá 40 anos atrás dá 30 anos atrás não é nem pode ser e se alguém pensa fazer reviver hoje a igreja que era há 40 anos atrás ia dizer uma coisa mas não se diz ia dizer tira o cavalinho da chuva mas não diz que parece mal desengana-se porque as pessoas são diferentes agora há uma coisa que a igreja pode ser igual ao que era no passado porque Cristo é em primeiro lugar na sua vida aí não deve haver e eu vou usar a expressão que não é aplicada aqui mas que eu vou buscar não há mudança não deve haver nem mudança nem sombra de variação e para a igreja estar unida a Cristo cada um de nós deve procurar estar unido a Cristo porque a igreja não se esquece sou eu é cada um do ódio e eu vou confidenciar-vos uma coisa meus irmãos como se lembram há nove anos atrás eu e Irmida fomos convidados a ir passar um ano aos Açores um ano e meio e como sabem tivemos lá quatro agora quero dizer-vos uma coisa irmãos quando voltámos aos Açores quatro anos depois esta igreja não era exatamente a mesma é lógico passaram quatro anos e em quatro anos muita coisa se muda da nossa vida mas infelizmente perdoem meus irmãos mas eu disse que abriu o meu coração nós sentimos que a igreja estava diferente mas não para melhor vai começar hoje uma das tarefas mais complicadas que a igreja tem pela frente a proposta daqueles nomes de pessoas que nos próximos dois anos irão orientar o funcionamento desta igreja a primeira reunião vai ser logo à tarde às seis horas não tenho qualquer dúvida meus irmãos de que vai ser uma tarefa extremamente difícil para a comissão por duas razões primeira porque nem todas as pessoas são elegíveis e talvez a segunda mais grave nem todas as pessoas estão disponíveis e se não estamos disponíveis para servir a igreja que é uma forma de servir Deus estamos disponíveis para quê? afinal o que é que nos traz à igreja? afinal o que é que estamos a fazer aqui? a vir à missa ouvir o padre e ir para casa continuar a vida do dia a dia ou fazermos parte de uma igreja do movimento que sabe o que quer que sabe para onde vai e quer esse objetivo há pelo menos uma coisa que os irmãos podem fazer orem para que Deus conduza todas as coisas relativamente ao funcionamento da igreja nos próximos dois anos peçam a Deus duas coisas sabedoria para a escolha disponibilidade para a aceitação sabedoria para que aqueles que forem nomeados pela comissão não seja a comissão a escolhê-los mas seja Deus para a intermedia daquele grupo mas em segundo lugar que as propostas que a comissão faça não sejam refeitadas pelo nosso egoísmo eu não quero dizer que as pessoas que são nomeadas como enfim tantas vezes se ouve dizer ai é a voz de Deus que está a chamar pode ser mas há pessoas que têm razões válidas razões de considerar e que dizem e que digam no melhor dos espíritos desculpe irmão estou disposto mas aí não tem todo o direito de o fazer mas não porque não não porque não apetece não porque me vai dar trabalho não porque me obriga a vir todos os estados à igreja irmãos onde é que nós estamos o que é que estamos aqui a fazer os últimos dias são trabalhosos porque somos egoístas no mundo infelizmente quantas vezes dentro da igreja eu não me ponho de fora eu também sou egoísta porque mas eu posso quando eu 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 eu